Olá, galerinha! Prontos para mais uma história bem legal? Dessa vez, eu escolhi um clássico da nossa literatura infantil, Os Três Porquinhos. Estão prontos? Vamos lá! Era uma vez, três porquinhos que moravam com a sua mãezinha próximo à floresta. Então, eles decidiram que queriam morar sozinhos e falaram para a mãe deles Mãezinha, nós queremos construir as nossas próprias casas. E a mãezinha falou, tudo bem, meus filhos, como vocês já estão bem grandinhos, Vocês podem construir a casinha de vocês, porém, cuidado com o lobo mau que mora na floresta E eu não estarei lá para proteger vocês. Então, os Três Porquinhos falaram para a mãezinha, Tá bom, mãezinha, nós vamos tomar muito cuidado para que nada aconteça. E saíram os Três Porquinhos livres, leves e soltos pela floresta E encontraram um lugar maravilhoso para morar. O mais novo, que era todo brincalhão, adorava brincar, correr, pular, Rapidamente construiu a casa dele. Segundos! Construiu uma casa simples, simples de palha. O segundo, que era o irmão do meio, que era um pouquinho mais esperto, Pensou assim, também gosto de brincar, de pular. Vou construir uma casa bem rápida. E construiu uma casa de madeira. O mais velho, que era o mais sabido, o mais ajuizado, pensou. Bom, mamãe falou que eu tenho que tomar cuidado com o lobo mau. Então, vou construir uma casa bem forte. Uma casa de tijolos. Assim, acredite que nós estaremos bem protegidos. E ele pegou então, começou a construir a casa dele. Passou seu tempo, eles estavam felizes, cada um com a sua casinha, alegres. Até que, de repente, na estrada, eles se depararam com o lobo mau. Que falou, hum, que cheirinho de porquinho gostoso. E eu estou com uma fome. E os três porquinhos, rapidamente correram desesperado para suas casas. Cada um se trancou na sua casa e estava convicto de que nada aconteceria. Então, o lobo mau foi em direção à casa de palha e falou. Ei, porquinho, saia daí. Porque se você não sair, eu vou derrubar a sua casa com apenas um soco. Então, o porquinho que ficou tremendo de medo. E o lobo encheu o peito e... Suprou. E a casa do porquinho de palha veio abaixo. E ele saiu correndo e foi para a casa do irmão do meio. A casa de madeira. E o lobo atrás dele. Chegando lá, o lobo, hum, então quer dizer que nós temos dois porquinhos escondidos nessa casa. Eita, que a janta vai ser boa. E então, o lobo mau disse. Saiam daí agora que eu estou com fome e vou devorá-los. Se não, vou derrubar essa casa agora. E os poquinhos tremendo de medo não saíram. E o lobo mau... Soprou a primeira vez e nada. Soprou a segunda vez e nada. Então, soprou a terceira vez e a casa de madeira veio ao chão. E os dois porquinhos desesperados lembraram do irmão que tem uma casa forte. E correram para lá, para a casa de tijolos. E o lobo mau atrás dele. Chegando lá, o lobo mau... Ah, que legal! Então, quer dizer que nessa casa nós temos três porquinhos escondidos? Então, saiam agora que eu estou com muita fome e vou jantar vocês três. Então, o lobo mau se preparou. Encheu o peito de ar e soprou. Primeira, segunda, terceira vez. E nada da casa caiu. Então, o lobo mau pensou. Já sei. Já que essa casa não cai, eu tenho que arrumar uma outra maneira de entrar. Vocês pensam que me venceram? Me aguarde, porquinhos. Me aguarde. Então, o lobo mau subiu pelo telhado e viu uma chaminé. Hum, vou entrar por essa chaminé. O porquinho mais velho, que era bem esperto, pegou o fogão e colocou embaixo da chaminé com um caldeirão com água fervente. Quando o lobo mau caiu, ele queimou o rabo e saiu no mesmo instante correndo com o rabo queimando. E os três porquinhos começaram a rir dele. E também aprenderam uma lição, né? Que nem tudo a gente faz brincando. E nós devemos ter seriedade em todas as coisas que fazemos. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje. E até logo!